Servidores do IPASGO doaram mais de 500 bonés para pacientes em tratamento contra o câncer no Hospital Araújo Jorge. A reportagem é da Núbia Simão. Uma consequência comum do tratamento do câncer é a queda de cabelos. O mês de novembro integra o calendário anual de ações para prevenção ao câncer de próstata e ao câncer infantil. Neste ano, uma ação do IPASGO arrecadou com os servidores do instituto mais de 500 bonés, que foram entregues à Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Se juntou todo mundo, fez a campanha, nós fizemos umas ações no novembro azul e uma das ações era essa. Então foi algo maravilhoso, realmente tocou todo mundo e o resultado foi esse. A gerente de planejamento se emociona com a arrecadação. A gente fala que a gente conseguiu reunir em uma só ação uma vontade de querer ajudar, uma vontade de poder contribuir, uma vontade de formar o bem nessa rede do bem. Quase um terço dos homens diagnosticados com câncer tem problemas relacionados à próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, nos próximos dois anos serão 66 mil novos casos da doença. A velhice e a obesidade estão entre os fatores de risco mais comuns, além de fatores genéticos e a prevenção ao câncer é a maior aliada para a cura. Não há nada mais moderno no tratamento do câncer do que o diagnóstico precoce. Então essas campanhas são para lembrar a população, lembrar os médicos, lembrar toda a comunidade de que essas doenças existem e que nenhum de nós está isento de ter uma dessas doenças. E que em havendo sintoma ou suspeita, que procure fazer uma consulta e o diagnóstico mais precoce possível. Com o diagnóstico precoce nós podemos ter resultados espetaculares.